Galera, me mimei. Assim, até eu, você, a gente compra uma bolsa de meio milhão de reais. Virgínia Fonseca, a nora do Leonardo, esposa do Zé Felipe, uma das mulheres mais ricas e poderosas do Brasil, ganhou do governo federal, segundo o Ministério da Fazenda, do governo Lula, durante o programa PERSI, que foi um programa criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para beneficiar empresas que sofreram com a pandemia cerca de 4 milhões e meio de reais. Bom, 4 milhões e meio, dá para você comprar uma bolsa de meio milhão de reais, uma bolsa que vale o valor de um apartamento popular, 4 carros populares. Os sonhos da Virgínia Fonseca ficaram super revoltados quando muita gente criticou a performance dela com uma bolsa de meio milhão de reais, enquanto tanta gente passa fome no Brasil. Só em São Paulo são mais de 30 mil moradores de rua. Mas Virgínia Fonseca, uma influenciadora com mais de 40 milhões de seguidores, está nem aí para o povão pobre. Afinal, talvez eles não comprem os produtinhos dela. Mas eu vou deixar a pergunta para você. Você que é fã da Virgínia Fonseca, você que não é, você que está assistindo o vídeo, Será que a Virgínia Fonseca, por ser influenciadora, esposa do Zé Felipe, nora do Leonardo, ela é melhor que eu e você e tem direito a receber 4 milhões e meio de reais e aí sair comprando bolsa de 500 mil reais e está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, ela merece, eu e você não? Me conta que eu quero saber. Porque esse Brasil está um tanto quanto revoltante a gente ver deputados que não trabalham criando leis para beneficiar apenas ele enquanto eu e você, a gente tem que trabalhar 6 por 1, 7 por 0 e não poder sequer reclamar de ver Virgínia Fonseca ganhar 4 milhões e meio de reais sem fazer nada. Pode ou não pode? Me conta que eu quero saber.